Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cressol Mastercard Black, Cicobi Mastercard Black Merit. Qual dos dois leva vantagem? Vale a pena ter um cartão Cressol? Vale a pena ter um cartão Mastercard Black do Cicobi? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho aí os dois cartões das cooperativas Cressol e também do Cicobi. Bom, sendo o Cicobi o Mastercard Black Merit, o cartão supremo da bandeira Mastercard pelo Cicobi. E no Cressol o cartão Mastercard Black normal deles, que é também o cartão supremo da cooperativa. Lembrando que o cartão Cressol ele vem neste kit aqui, que eu vou mostrar para vocês. Inclusive nós vamos começar falando do Cressol Mastercard Black para que vocês conheçam um pouquinho deste cartão. E depois logo nós iremos falar do Mastercard Black Merit do Cicobi. Pois bem, o Cressol Mastercard Black, no caso este cartão que eu estou falando, ele vem nesta caixa, com este kit. Talvez das cooperativas o kit mais bonito. E aí dentro desse kit, dessa caixinha, vem este relógio de pulso aqui, que é um contador. E aí você coloca aqui no seu braço. Muito bonito por sinal, tá vendo? Ok? Então esse Cressol Mastercard Black. E uma caneta, uma caneta com este design de metal, inclusive. Muito bonito este kit. E as informações, no caso do Mastercard Black, todas as informações que tem para você, referente ao seu Mastercard Black, para que você conheça os benefícios deste cartão. E, logicamente, com acessos às salas VIPs, tá? Então, é um kit realmente bonito, robusto. Aqui dentro ainda vem mais uma informação do cartão. Aqui dentro vem mais essa informação do cartão, né? Todas as possibilidades estão abertas para você, junto à cooperativa Cressol, para desbloquear o cartão, contato das informações aqui da cooperativa. E aqui vem, então, esta caixa e o cartão dentro, muito bonito por sinal. Olha que coisa maravilhosa, né? Então eu vou deixar aqui, ó, para a gente poder ilustrar o Cressol. Tá certo? O cartão Cressol Mastercard Black, ele vem aí com anuidade de 12 parcelas de R$ 75,00. O total de R$ 900,00. Bem, a pontuação deste cartão do Cressol Mastercard Black é 2,2 pontos, com validade de 24 meses. E você ainda pode transferir os pontos do seu cartão para o TudoAzul, Smiles e Latam Pass. O cartão ainda te dá 4 acessos à sala VIP do Lounge Key, inteiramente grátis. E ainda, acessos ilimitados à sala VIP da Mastercard Black, em Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express. O cartão, ele tem aí a prática do uso internacional do dólar petax, um dos mais baratos comparado ao comercial e o turismo. E o IOF é de R$ 6,38. Para solicitar o cartão do Cressol, você precisa se dirigir-se a uma agência Cressol e verificar a disponibilidade deste cartão Black junto à sua cooperativa, ok? O cartão conta ainda com todos os benefícios que o Mastercard Black tem? Vamos a ele, então. Sala VIP Lounge Key 4 Acesso, Sala VIP Guarulhos Ilimitado, Seguro de Viagem, Global Service, Seguro de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Perda de Bagagem, Concierge, Boingo Wi-Fi, Price Cities, Travel Rewards, Proteção de Compra, Seguro Grande Estendido Original, Roubo em Caixas Eletrônicos e Surpreenda a Mastercard. Estes são os benefícios que o Cressol tem para você. Anuidade é R$ 900, como eu falei para vocês, 12 parcelas de R$ 75, no entanto, você pode ficar livre da anuidade deste cartão, gastos abaixo de R$ 9.000, você não isenta anuidade deste cartão. Então, gastos a partir de R$ 9.000 a R$ 11.999,99, você isenta 50% a anuidade deste cartão. E gastos a partir de R$ 12.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do seu cartão Mastercard Black, olha só. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o Cicobi Mastercard Black. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altar Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Cicobi Mastercard Black vem neste kit aqui. E este cartão, ele tem dentro da caixinha que você recebe do Cicobi, vem esta cadernetinha. Então, ele vem esta caderneta, antes vinha uma carteira, e vem uma caneta também do Cicobi Car Black. E de metal também. O kit de boas-vindas do Cicobi é muito bonito, por sinal. Está vendo? Muito legal. E vem junto este material ilustrativo, informando tudo sobre o Cicobi, no caso, o Mastercard Black. No caso, este cartão aqui. E aí, a caixinha vem com esta fitinha para ficar mais fácil para retirar os seus mimos. Maravilha! Vamos deixar o Cicobi aqui, já que o pressol está aqui, né? Maior. O cartão Mastercard Black do Cicobi, ele tem aí a pontuação de 2,2 pontos junto ao Cicobi Card. E você pode transferir os pontos do Cicobi Mastercard Black para Latam, Azul, Smiles, Livelo também. Para poder participar aí das promoções. Pode, inclusive, em uma promoção de dobrar os pontos aí, certo? A anuidade deste cartão é R$ 750,00 em 12 parcelas de R$ 62,50. Este cartão, ele não está disponível para todas as cooperativas do Cicobi. Portanto, ao se dirigir-se a uma agência Cicobi, pergunte sobre o Mastercard Black Marriage. Ele vem escrito aqui, Black Marriage, tá ok? Black Marriage junto ao seu cartão. E o cartão convencional do Cicobi, ele não vem escrito Marriage, tá? Os benefícios desse cartão é o seguinte, a pontuação de 2,2 pontos com validade de 24 meses junto ao Cicobi Card. Para trocar os pontos, no aplicativo Copera, ok? O cartão, ele já vem com um seguro de proteção junto ao Mastercard Black do Cicobi, tá ok? O cartão já dá acesso ilimitado à sala VIP do programa Laude aqui para o titular. Cinco cartões adicionais, inteiramente grátis. E todos os convidados grátis também. E o Cicobi tem uma campanha de isenção de anuidade desse cartão também. Gastos entre R$ 5.000 a R$ 9.999,99, você isenta 50% a anuidade do cartão. Gastos a partir de R$ 10.000, isenta 100% a anuidade do cartão. No entanto, precisa verificar com a sua cooperativa se eles participam dessa promoção de isenção de anuidade, tá ok? O cartão participa aí com spread zero internacional. Não é cobrado spread, apenas o IOF de R$ 6,38 em compras internacionais. No cartão, benefícios bons para poder fazer viagens aí. O legal desse cartão é que ele é ilimitado à sala VIP do Laude aqui. Dando aí cinco cartões adicionais grátis, spread zero, dólar praticado comercial. Então, tem aí uma das menores taxas de uso perante ao mercado. Você observa que o cartão tem aí cinco adicionais grátis, o seguro do cartão grátis também. E pontua 2.2, transfere para Latanzo, Smiles e Livelo. Diferente do Cressol, que transfere para Latanzo e Smiles, com a mesma pontuação, a mesma validade de pontos. Só que o Cressol, ele te dá apenas quatro acessos ao Laude aqui. Mesmo o dólar praticado sendo o Petax, mais barato, ainda o Cicobi vale mais a pena. Ganha mais, tem mais vantagem referente a isso. O pacote de benefício geral que o Cicobi tem é melhor que o do Cressol. Então, se você tem um desses cartões aí, os dois estão muito bem servidos. Agora, se você é uma pessoa que viaja bastante e acessa muito as salas VIPs, aí o Cressol tem uma desvantagem com apenas quatro acessos. E se você contratar um adicional, você vai pagar a anuidade do adicional também. Então, acaba onerando ainda mais o custo ter no Cressol. A anuidade do Cressol é mais cara, é R$ 900. E para a isentabilidade, é maior que a do Cicobi. Então, o Cicobi com gás de 5 e 10, isenta 100%. O Cressol precisa entre 9 a 12 e 12 a partir para poder isentar 100%. Então, o Cicobi, neste caso, ele leva uma vantagem referente ao Cressol. No entanto, os dois cartões são muito bons para quem tem. Vamos aos benefícios do Mastercard Black, também do Cicobi. Veja, salavip lounge key ilimitado, salavip guarulhos ilimitado, seguro viagem, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, boingo wifi, priceless cities, travel rewards, proteção de compra, seguro garantia de estendida original, roubo em caixa de eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Esta é a analogia referente aos dois cartões aqui no nosso canal, Cartões de Crédito e Renda. Trago para vocês aqui um resumo dos melhores cartões do mercado para vocês. Cicobi Mastercard Black e Cressol Mastercard Black. Aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Cate Domingues, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Paula Rodrigues, um grande abraço. Service Leite, um grande abraço. Edi L. de Oliveira, um grande abraço. Aline Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.